Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vídeo de compras do mês do supermercado hoje aqui no canal Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo Se você gosta mesmo de compras do mês Se você quer que eu continue gravando esse tipo de vídeo Já deixa o seu like aqui no comecinho do vídeo Se inscreva aqui no canal Porque aqui no canal tem vídeo de rotina, vídeo de faxina, vídeo de compras do mês Todos os santos meses Então já clica aqui no botão do se inscrever E venha pra nossa família que só cresce E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Eu não consegui gravar pra vocês lá no supermercado, como eu sempre faço Porque o supermercado estava lotado, gente Tipo assim, fui no sábado, começo de mês Eu acho que eu fui dia 5, sei lá Foi bem no comecinho do mês e tava bombando Eu não conseguia nem passar com um carrinho nos corredores Tava uma loucura Eu percebi que o dia ideal pra eu fazer compras é mais ou menos no fim do mês Metade do mês E aí eu consigo gravar tranquilamente Então por conta disso eu não gravei lá no supermercado E chegando aqui em casa eu mostrei tudo pra vocês Só que dessa vez vai ser narrado Por que você vai narrar o vídeo, Jana? Porque o Rafa estava trabalhando Então eu não conseguia ligar a câmera e falar e contar pra vocês as compras Porque ele estava trabalhando aqui na sala e ele trabalha conectado no telefone Através do Skype, né? Conversando com a equipe e tudo mais E sem enrolações, bora pro vídeo Espero que vocês gostem Começando as compras do mês aqui pelos ovos Então eu comprei 60 ovos Comprei esse pacote de granola, de maçã e mel Uma delícia Comprei também ketchup Hens Que eu adoro Comprei queijo parmesão ralado Dois pacotinhos da Vigor Comprei mostarda da Hellmann's Que também estávamos precisando Outro pacotinho de granola Esse já é banana e canela Suco Eu amo esse suco natural one Comprei downy concentrado Duas latinhas de extrato de tomate Do elefante Comprei esse iogurte E o Pro Ele é muito bom, gente Eu até falei dele lá no Instagram Ele é muito, muito, muito saudável Comprei um pacotinho de mussarela Eu paguei Quanto? 13 reais e 34 centavos Comprei massa para pastel Porque vamos fazer aquela jacada Sexta-feira agora Então vamos comer pastel Comprei um pacotinho de magic toast Que é torradinha Um pedaço de queijo provolone Comprei duas gilete Femininas Outro suco de laranja Outro iopro Vocês vão ver aí que eu comprei bastante desse iogurte Comprei maionese da Hellmann's Um pacote de absorvente always Para mim Óbvio que é para mim, né? Ah, eu comprei esse pacotão De cobertura Na verdade ele é Ao leite semi-amargo É aquelas gotas de chocolate Para fazer receitinha E eu achei esse pacote Lá no atacadão Por 22 reais 2 quilos Então eu aproveitei e comprei Um pacote de couve Comprei pão de forma integral Esse pão é maravilhoso Super saudável também Os ingredientes são todos naturais Ele é muito, muito, muito bom Mais iogurte da Iopro Eu não sei se essa é a pronúncia certa Mas eu comprei oito desses Gente, ele é muito bom Sério Comprei esse gel adesivo para o vaso sanitário Comprei o pato Comprei sapólio Azeite Comprei salame italiano Foi 27,93 Da Peridigão Comprei também Damasco Eu amo Comprei linguiça calabresa 3 linguiça da Sadia Comprei banana Não lembro quanto eu paguei na banana Ah, eu vou mostrar para vocês aí Deixa eu virar ali Foi R$5,09 Banana prata Comprei pepino Japonês R$1,60 Comprei besteirinhas Dois salgadinhos Porque eu amo essas besteirinhas Álcool Comprei Como que é o nome desse negócio? Limpa piso para porcelanato Casa e perfume Para dar aquele cheirinho no piso Outro azeite Então foram dois Comprei dois pacotes de arroz Prato fino No caso eu comprei do pacote pequeno Porque eu ainda tinha arroz aqui em casa Então aí tem Dois quilos, né? Cada pacotinho Tomate Aí tem R$4,15 De tomate Cebola Eu paguei R$2,64 O atacadão é ótimo, gente De preço Batata R$3,46 Limão Eu paguei R$4,35 Nesse pacotão aí de limão Comprei também tomatinho cereja Que o Rafa adora Comprei um pacote de pão de queijo Que a gente ama E tem um quilo Salva nossas vidas Naquele dia de preguicinha E para finalizar Dois pacotes de água Com gás Que a gente consome bastante Bom, amores Vocês viram Que a gente não comprou Assim uma quantidade Muito grande De produto Eu comprei Basicamente O que estava faltando Aqui em casa Eu comprei mistura Já da última semana Acho que tem Uma semana Mais ou menos Que eu comprei mistura Mostrei para vocês No vlog Para quem ainda não assistiu Esse vlog Vou deixar linkado aqui Que é onde eu compro mistura Lá perto da minha mãe E dessa vez A gente comprou poucas coisas Apenas o que estava faltando Porque dos últimos meses A gente fez aquela compra Caprichada Agora eu vou contar Para vocês Quanto que gastamos Notinha Aqui ó É na realidade Entendeu? Eu mostro na nota Para vocês verem Total das compras Deste mês 442 reais E 92 centavos É isso Brasil? É isso Gastamos 442 reais Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Do valor O que vocês acharam Das compras Espero que vocês tenham gostado Eu amo esse tipo de vídeo Se você gostou Já deixa muitos 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 likes Aqui embaixo Para mim Se inscreva aqui no canal Porque no próximo mês Vai ter mais compras Do mês Dessa vez Eu quero ir Num mercado diferente Comentem aqui embaixo Qual mercado Vocês sugeririam Essa é a palavra certa? Eu não sei Qual mercado Você sugere Para mim Para fazer as próximas compras Do mês Comentem aqui embaixo Que eu quero saber Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau